Olá estudantes do sexto ano, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula. Sou Edvânia Nunes, professora de língua portuguesa. Sejam bem-vindos. E o tema da nossa aula de hoje é blog e vlog. Você sabe o que é? Então olha só, antes de irmos ao tema da nossa aula de hoje, vamos relembrar o que a gente viu na nossa aula passada. Ampliamos o nosso conhecimento sobre resenha e resumo, bem como identificamos a função social dos gêneros em estudo. E ficou aí para vocês produzirem aí um resumo de algum conto aí que vocês conhecem ou que vocês leram, que pegarem emprestado o livro na escola, na biblioteca municipal ou no Google. E espero que vocês tenham conseguido e que vocês tenham publicado no grupo de WhatsApp. E quando voltarem às aulas presenciais, vocês possam apresentar para a turma, tá? Então vamos ver aí os objetivos das nossas aulas de hoje. A nossa aula de hoje, né, nós vamos conhecer a diferença entre o blog e o vlog. E vamos estimular a criação de um vlog. Vocês aí já têm um blog ou um vlog? Vocês gostam, né, desse tipo de produção? Então vamos lá. O que é um blog? Então olha só, pessoal. O blog, não é, é um espaço virtual no qual um ou mais temas, eles são desenvolvidos, tá certo? Então no blog, o blogueiro, como é chamado as pessoas que produzem e que criam blogs, blogueiros, né, eles divulgam lá nesse blog textos escritos, fotos, músicas, vídeos. Então há uma mistura de vários gêneros textuais e de vários modos de apresentação desse conteúdo. Então essa é a característica do blog, ok? Então vamos lá. E o vlog? É um vídeo mais vlog, que dá vlog. Olha só, é uma plataforma pessoal onde as pessoas compartilham gostos e ideias por meio de vídeos, ok? Então o vlog é um vídeo, são vídeos que são publicados, os vlogueiros, ou vogles, como são chamados, né, Eles publicam, por exemplo, o seu dia a dia, a sua rotina, utilizando-se para isso, vídeos, tá certo? Onde você aí acompanha o dia a dia dessas pessoas, beleza? Então o vlog é um tipo de conteúdo feito em vídeo, por meio do qual a pessoa mostra o seu cotidiano e experiências. Em outras palavras, é um blog ou diário em forma de vídeo, ok? Então olha só, o vlog utiliza-se apenas do vídeo, tá? É um diário aí em vídeo. E enquanto que o blog pode ter vídeos, pode ter textos escritos, fotos e várias outras coisas, entrevistas, convidados, um monte de coisa, tá? Então olha só, a diferença entre blog e vlog. O blog é um espaço virtual no qual um ou mais temas são desenvolvidos, são usados conteúdos em texto, imagens, áudios e vídeos para desenvolver essa temática. O vlog, assim como o blog, tem a mesma função de discorrer sobre um assunto. No entanto, porém, ele faz isso só através de vídeos, ok? Então essa é a principal diferença entre o blog e o vlog. Um utiliza apenas o vídeo para desenvolver um tema, uma ideia. Muita gente cria o vlog aí apenas para relatar o seu dia a dia, né? Desde a hora que acorda até a hora que vai dormir, todos os detalhes aí da sua vida. Enquanto que o blog, ele abrange, não é? Um campo muito maior na maneira como as publicações acontecem. Beleza, pessoal? Então você conhece algum vlog famoso? Vamos conhecer aí alguns. O Felipe Neto, que eu tenho certeza que vocês conhecem, que vocês já viram alguma coisa sobre ele, não é? É uma pessoa pública que aí tem muitos seguidores, muita gente que compartilha das mesmas ideias e que gostam das publicações que ele faz e comentam e dialogam e conversam, né? E trocam ideias. Então essas pessoas, elas exercem uma influência muito grande sobre o seu público. Afinal, eles publicam para um determinado público e com determinadas intenções, ok? E aí um outro muito famoso, muito famoso é o Whindersson Nunes, né? Onde ele é cantor, ele é ator e aí ele também é um vlog. Ele tem aí um vlog onde ele conta seu dia a dia, mas também ele fala sobre temas como lutas, ele fala sobre temas do cotidiano, como por exemplo, a experiência dele ser pai. Então ele conta piadas, certo? E também é um vlogueiro muito famoso aqui do Brasil e que tem muitos, muitos seguidores, né? E ele, justamente, ele se dirige para esse público e fala com esse público, ok? Então o comportamento da linguagem dos vloggers, né? Fica mais à vontade, eles não usam necessariamente uma linguagem culta. Ele tem uma menor preocupação com a linguagem formal. O uso da linguagem é de uma maneira informal, certo? Falam e gesticulam naturalmente. Gente, tudo isso é intencional, né? Quanto mais natural, mais à vontade eles estiverem, mais próximo eles vão estar do público ao qual eles se destinam. Então por isso que eles tentam usar uma linguagem é o menos formal possível, estão muito à vontade. São espaços da casa deles, muitas vezes, né? São coisas do cotidiano deles. É uma forma deles manterem o público aí interessados, isso é estratégico, né? É uma forma de manterem o público interessado nos assuntos que eles trazem ali para apresentar, ok? A fala é livre e isso justamente gera essa aproximação entre o vlogueiro e o seu público, ok? Então o vlog opinativo apresenta opiniões sobre um determinado assunto. Essas opiniões são defendidas por meio de argumentos, lógico, né? Por exemplo, um tema polêmico aí, sobre a questão da vacina. Então quem é contra, quem é a favor, então tem argumentos. Por que é que você é contra, por que é que você é a favor, ok? Argumentar é isso. E aí é a base da nossa opinião. Você também não pode opinar sobre uma coisa sem ter uma opinião formada sobre aquilo, tá certo? Porque é por meio dela que expressamos o nosso pensamento, ajudando-nos a explicar e defender as nossas ideias. E o assunto? Esses assuntos geralmente são polêmicos, tá? Então os vlogs opinativos, eles trazem assuntos polêmicos para serem discutidos. E aí chegou a hora do nosso desafio da hora. Que tal você criar um vlog? Veja essas dicas. Pesquise e assista a canais de vlogs. Identifique o tipo de vlog que você quer fazer. Saiba para quem você está falando. Tenha equipamentos necessários. Defina um roteiro. Filme com qualidade. Luz e som, tá? Luz e som é muito importante em um vídeo. Faça perguntas. Edite o seu vídeo. Faça um upload do vídeo. Divulgue seu vlog. Interaja com o público-alvo. Ou seja, quanto mais você vai interagir com as pessoas que vão estar ali, lhe seguindo, mas você vai mantendo, vai alimentando e retroalimentando essa relação. Isso é muito importante para os blogueiros, os bloggers, para os influencers que nós temos aí. É assim que eles mantêm a sua legião aí de seguidores sempre atentos. Então, aí um modelo de roteiro para vocês fazerem aí o blog de vocês, ok? E hoje nós conhecemos a diferença entre o blog e o vlog, tá certo? E sigam aí as dicas e criem um vlog. Vamos vivenciar essa experiência, beleza? Aqui estão as nossas referências, pessoal. Nosso muito, muito obrigada. Fiquem bem e até a próxima. Fiquem bem e até a próxima.